Gente, nós estamos agora saindo do aeroporto de Ilhéus. Depois que a gente sobrevoou a região, muita tristeza, muito triste o que vimos aqui. Agora está aqui o nosso ministro Marinho dirigindo, Roma aqui, ministro Queiroga aqui, nosso secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Isso aqui é inédito, gente. São quatro ministros e um secretário executivo dentro do mesmo carro, numa cidade atingida. E estamos aqui porque o nosso presidente disse que enquanto tiver uma pessoa sem atendimento, a gente tem que estar por aqui. Roma está aqui há quantos dias, Roma? Há três dias que eu estou aqui. Está aqui. Não dorme ele, a equipe dele, 24 horas. A equipe do DENIT, é isso, Marcelo? Desde o dia 10, mobilizada, e a gente já conseguiu liberar as rodovias, 101, 116. Estamos hoje só com um probleminha na 330, porque estamos aqui até o final de semana, a gente também vai estar com a rodovia liberada também. Gente, o ministro Marinho aqui com a defesa civil, com desenvolvimento regional. Que era onda? E os médicos? Saúde também, ministro Damares. Já estamos aqui quando houve a primeira emergência no extremo sul da Bahia. O grupo da Força Nacional e da Secretaria de Virgem de Saúde já se fizeram presentes, trazendo insumos estratégicos, vacinas contra hepatite A, contra influenza, soro, contra acidentes com animais bersonhentos, hipoclorido de sódio, tratamento da água. Enfim, são várias ações em apoio às autoridades sanitárias dos estados e dos municípios para levar aquela assistência às pessoas que mais precisam, nesse momento, dessa catástrofe. É isso aí, gente. Nós estamos aqui muito tristes, todos nós, com o que a gente está vendo. Nós estamos aqui, ó, indo agora para uma reunião com os prefeitos, as autoridades da região. Bora aí, acompanha aí o trabalho do governo federal. E, ó, indo agora para uma reunião com os prefeitos,